Muito bem, estamos aqui nessa festa maravilhosa onde está sendo inaugurada aqui no estado municipal Virgílio Portolotti em Iporã Está sendo inaugurada aí os refletores, a iluminação do estádio municipal E a seleção de milionários já está em campo e vamos tentar aqui aproximar do jogador Zenon Vamos tentar pegar aí uma fala do jogador Zenon, ele que está sendo muito sediado pelos repórteres, pelas crianças Tanto ele quanto o jogador Serginho também, né? Ele que já foi jogador do Corinthians, passou pelo Atlético Mineiro Ex-seleção brasileira na década de 90, na década de 80 aliás Na década de 80 ele passou pela seleção brasileira e vamos tentar pegar aí uma falinha dele Seleção brasileira, Atlético Mineiro E a partir de 90 eu ingressei no futebol de máscaras, juntamente com o Luciano do Vale E estou aí há 18 anos Maravilha, seja bem-vindo mais uma vez a Iporã E essa galera te abraça carinhosamente Eu que agradeço Espero que a gente possa aqui proporcionar um bom espetáculo Depois de ouvirmos aí a fala do jogador Zenon, vamos agora falar aqui com o jogador Amaury É ele que vai falar da satisfação de estar aqui na nossa região, no noroeste do Paraná Se é a primeira vez que vem por aqui O time, qual o time de base que ele veio E também os times por onde ele passou Se foi campeão, se trouxe alguma alegria aí para o seu clube do coração Amaury Sim, é uma satisfação estar presente aqui nessa festa maravilhosa, inauguração do refletor E é uma satisfação de todos nós, os jogadores aí, a equipe do Milionário Poder participar junto com vocês desse evento Eu comecei no Corinthians com 10 anos de idade Aí estrei no profissional em 76 Aí depois comecei a rodar pelo interior Fui campeão com o Taubaté em 79, com o Noroeste aqui em Bauru em 84 E participei pouco do jogo de 77, era menino ainda, tinha 16 anos Mas aí, junto com essas feras aí, a gente aprende alguma coisa, né Então eu saí mais para o interior, aí tive uma batalha também na Bélgica Fiquei um ano e meio na Bélgica E agora estamos de volta aí para brincar um pouco aí Valeu, obrigado Satisfação Muito bem, ouvintes da Rádio Rainha, estamos aqui com o Valdeir Ele que foi jogador do Flamengo em 70, 89, né, 89 Valdeir, como é que é? Vim aqui ao Noroeste, é a primeira vez que vem no Noroeste do Paraná Ou já veio aqui fazer alguns jogos nessa região? Não, na região nós já viemos algumas vezes, né Mas aqui em Bauru é a primeira vez A gente está, graças a Deus, porque a gente está vendo aqui A festa bonita, né, o povo compareceu Com certeza o povo aqui hoje vai sair É bem satisfeito com a grande partida Principalmente da seleção Brasil Márcia Onde tem grandes jogadores E jogadores já jogaram no grande futebol brasileiro E defenderam o futebol brasileiro Então com certeza vai ser um grande jogo E sem dúvida nenhuma o público vai sair muito satisfeito aqui E esperamos que possa sair muitos gols, né Para que o povo saia contente É isso aí, a gente agradece pela presença de vocês Estar aqui hoje na nossa região Abrilhantando essa linda festa aqui Que é um sonho da comunidade de Porã E eu gostaria que você dissesse aí Teve algum título pelo Flamengo? Não, não, a primeira vez Primeiramente eu quero agradecer aqui o povo de Porã Eu acho que é um povo bem agradável Reflexionou a gente muito bem Então a gente está muito contente com isso Infelizmente em 2019 a gente foi vice-campeão Perdemos o título para o Botafogo do Rio Onde o Botafogo tinha 21 anos quando eu era campeão Um gol do Maurício Infelizmente eu não consegui ser campeão Para o Flamengo A gente não foi vice-campeão Muito bem, muito obrigado Valdeir Boa partida para vocês, boa festa Obrigado e um abraço a todo o povo de Porã Muito bem, final de jogo 5 para a seleção de Master 3 para a seleção de Porã A seleção de Master marcou aí com o Romeu O primeiro, o segundo João Paulo, o terceiro Romeu E o quarto João Paulo E o quinto gol por Geraldão O primeiro, o terceiro Romeu